E aí galera, tudo bem? Vou passar para vocês um exercício pouco usual na academia, mas muito eficiente, que é o Good Morning, que é o Bom Dia. Ele é um exercício específico, então vai trabalhar a parte posterior, vai criar um trabalho de mobilidade na articulação do seu ombro e também na articulação do quadril e coluna. Então, para fazer exercício não precisa de muito peso, são mais repetições, que é um exercício também postural. É feito da seguinte forma, vai pegar a barra, coloca a barra nas costas, sempre olhar para frente, os pés bem apoiados, com a distância da largura dos ombros. Olhou para frente, vai descer, vai inspirar, desce sem manter a coluna ereta. Então você vem, desce, coluna retinha, inspira, desce o máximo que você conseguir até a sua mobilidade, volta soltando o ar. Respira, expira e volta soltando o ar. Fazer 25 emissões, descansar 30 segundos, 3 séries. Então esse é um exercício ótimo para você melhorar a mobilidade do ombro, quadril e coluna. O exercício vai trabalhar também nesse tinta, a posterior de coxa, você tem a posterior encurtada, vai ajudar a melhorar a flexibilidade da sua posterior. Veja outros benefícios do Good Morning na descrição do vídeo. Tchau. Tchau.